Vitor Hugo pega a bola para bater o pênalti, camisa número 5 do União. A chance de diminuir a contagem, devolveu a União para o jogo. Aos 20 minutos, autorização para Vitor Hugo. O Corinthians vai vencendo por 3 a 1, União joga pelo empate. Partiu Vitor Hugo para a bola! Gol do União! É dele! É de Vitor Hugo! 2 para o União, 3 para o Corinthians. Vantagem de um gol para o time corintiano. O União volta para o jogo na luta pela classificação Vitor Hugo de pênalti. Diminui, vibra muito, bate no peito e comemora.